Porque você está se alimentando do que não presta! Coloque um combustível estragado no melhor automóvel do mundo! Por que que às vezes... Esses ricos aí importam, esses carros que pagam uma fortuna? 500 mil reais num carro. Importa. Aí chega no posto de gasolina, nossa que a metade é água, o resto é querosene, garapa, xixi, juntas, tudo mistura. Além de não andar direito em pouco tempo, está intoxicado o carro. Assim acontece com você. Você é uma potência, você é um motor fabuloso, você é obra-prima da mão de Deus, mas você está com o motor estragado.